Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem com você. Vou fazer uma pergunta. Você conhece o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua vida? Quando alguém fala que Deus tem um projeto, tem um propósito, significa que o alvo principal de Deus é ministrar o amor dEle sobre a sua vida e conceder salvação em Cristo Jesus. O que acontece? O que significa isso? Significa que quando você aceita o sacrifício vicário, o substituto de Jesus na cruz do cavalo por você, onde ele pagou os preços pelos seus pecados, você tem ali o perdão dos seus pecados, você tem o seu nome inscrito no livro da vida e de lá jamais será apagado. Existe um livro de Deus, que é o livro da vida, que lá estão aqueles que usaram do seu livre-habito, sua livre-vontade e decidiram aceitar o sacrifício de Jesus em prol de suas vidas e então terão vida eterna no futuro que virá, mas também vida abundante aqui. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre isso. Está lá em Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Simples assim. E se você desejar, nunca fez isso, repita comigo assim, diga, Deus Pai, eu aceito o sacrifício de Jesus pela minha vida, aceita a salvação eterna, me arrependo pelos meus pecados e te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque com o meu coração eu creio que Jesus é meu salvador e com a minha boca eu confesso a Ele como meu salvador. Recebo do Senhor vida abundante e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Em nome de Jesus, um grande abraço e até breve.